Boa noite vereador Paulo Campos, estamos aqui pegando a opinião dos vereadores hoje aqui do Pesqueira com o Chico E eu gostaria de saber se o senhor é a favor de que o campo de aviação do Pesqueira seja reativado ou não E por que o senhor acha interessante ou não? Boa noite Chico, é interessante porque ele ser reativado e isso aí é desenvolvimento Então foi isso que o senhor falou Desenvolvimento para a nossa cidade? Com certeza Se hoje fosse ter essa votação o senhor votaria? Por favor, desenvolvimento Paulo Campos, muito obrigado pelas suas palavras e bom trabalho hoje aí Obrigado